O de cima lá do samurai, em cima da torre lá, todo mundo tá falando desse boss aí, me falaram que eu não cheguei nele ainda não, acabei de chegar na torre Shinnite É, o lá de cima, o boss é difícil Me falaram que ele é embaçado Lady Butterfly, você passou? Lady Butterfly foi, eu descobri o esqueminha, eu passava Lady Butterfly que foi maneiro Eu tô nela agora, morri uma vez, mas tô tranquilo Se você quiser uma estratégia top, eu tenho uma estratégia top, eu vou passar dela O Patife não precisa, é pro player Isso é, eu sou pro player de Sekiro, isso é verdade, precisa estar certo aí Por isso que eu estou oferecendo O cara já foi a lenda, Pedro, a gente precisa de dicas pra passar num joguinho desse Foda né mano, porra, o maluco foi a lenda O cara mais incrível da internet Cara, muito invejoso, mano Você quer abrir a porta ou não? A porta que abre você vai ficar triste comigo Festa, 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 festa Parece que só tem nós aqui Não, meu galpão da frente tá aberto ali Tem x de branco aqui, Pati É, tem passo aqui mesmo Alguém tava aqui Faz muito pouco tempo, mano Ah, acabei de achar Tá aqui de meio Roubei um Cadê? 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 Ah, não fecha a porta Caralho, vim primeiro com a cabeça ali, pô Fui mal Ah, tão levantando o cara aqui dentro Nããão Tão levantando o maluco Peguei Pô, levanta aí, mas lute aí, mano Fofa, mano A gente luteu primeiro, a gente merece Filho da puta Filho da puta E aí É ou côope copy Tur Стwalk Aqui é o invente Começosa E aí Aí, que incrível Atuizem ele Ele está acerto? Eu tenho, estou usando ele agora Três bandagenze Tem mais bandagen aqui Tem um shield branco novo aqui Level 1, retornando minhas caixas Eu sou o único campeão real aqui Peguei o chão, coloque em cima Eu tenho no fax Pior que vieram aqui Ih, eu tinha hora aqui 35 segundos atrás Tá aqui dentro, tá aqui dentro Tô vindo quase Tem Ai, tomei Tá atrás da gente Aqui o chute dele Tá aqui comigo aqui Tá aqui comigo Morreu, caiu fedorento Acabou? Yep Aelok Pior aqui Essa ult, essa ult é ridícula Essa ult é ridícula Nossa, podia chegar aqui Ah, que aberto. Líder, veja as seis. Um minuto, o ringue está perto. Compares, ele. Mais de um minuto, mas o ringue não vai cair. Não precisa de você. Só quero o seu looting. Os caras vão criar uma... Uma... Como é que fala? Acupelaram o cara aqui, acupelaram o cara aqui. Ah, nem fudendo, sério? Ah, bom, não é porque a gente matou, não. Vamos lá matar, vai pegar uma skill. Caiu dois, caiu dois sem loot lá. Acho que eles vão descer. Vão torcer. Estão lá, eu estou vendo eles. Que porra de onde foi essa, veja? Chegou? Foi a ulti famosa, a galera está me chegando. Está me chegando. Ah, mas eu não sei. Nossa, eu dei 90 segundos de Brawl Tire, está de sacanagem. Como é que está todo mundo de shield, velho? Como é que está todo mundo de shield, velho? Como é que está todo mundo de shield, velho? Ah, não. Agora é bem. Não é possível, mano. Aí, derrubei, derrubei. Ah, tem dois comigo. Não! Não, não estou de ruim. Ai! Vocês ajudam! Vocês estão maravilhosos! Vocês estão maravilhosos! Caramba! Eu usei o bagulho e fiquei pulando. E eu tentei usar o Q da Raph aqui, só que eu estou com uma porra do combo, mano. Ó, uma vez de um lugar. Mano, tem 95 na porra do Gibraltar, velho. Ele estava sem shield. Mano, a sorte foi a minha granada, moleque. Pegou a minha granada e pegou no pé dos malucos ali, que eu sou todo. Senão eu estava mortaço. Achei da hora, sabe o que eu estava morto. Ah, o último é para a gente correr mais rápido, né, velho? Fala que tu corre. Eu estou mais stun. Ei, mano, então nem o Stroll já aguentou o BF, sim. É. É muito. É que... Eu não sei. Vai ser um Battle Royale para a galera que curte o BF, velho. Não, mano. Eu acho que nem para a galera que curte o BF, sabia? Porque, mano, é mapa gigante passar 10 mil horas num veículo sem ver ninguém, né? É o Battle Royale para falar que fizeram o Battle Royale, mano. É, eu também acho que é só para falar que fizeram, mesmo. Para eu te falar que não... Porque, mano, o BF eu nunca curti esses modos concrete, essas porra, justamente por causa da demora, velho. Não, eu gosto do concrete, mas, cara, por causa do concrete, mano. É muita coisa, mano. Você tem 100 negros no mapa, velho. É gente pra caramba, tá ligado? Não, sim. É tipo um TDM, você fica amassando a gente tempo todo. Mas, Diego, que nem a gente estava comentando hoje, os caras que gostam de ficar no tanque. 10 mil anos no tanque, os caras que gostam de ficar 10 mil anos no jato, por exemplo. Nossa, isso deu raiva, velho. Toda hora que eu ia lutear tinha um tanque parado, assim. Eu cagava, eu falava, mano, tá parado suave. O cara tava parado camperandendo o tanque, quando eu passava o maluco me desovaba de bala de tanque. É, os caras que não se preocupam em treta. Eles só vão ficar felizes de achar um cara com o tanque dele. Mano, eu não tenho munição leve, tipo, tô zerado. Quero na minha frente, quero na minha frente, quero na minha frente, me viu? A hora que eu tinha a cara, agora ele tá aqui, ó. Atirei, cuzão, 68, ele tá puto. Ele acha que ele vai me matar. Tô lá de uma cara, velho. Ele lutou, ele lutou, mas ele tá na merda. Nice TP, hein, mano. Nice TP, hein, mano. Caralho, TP, aqui foi... Aqui me leitou menos... Mano, tá sem shield e menos 40 na vida, aqui na minha frente. Os caras caras do TP. Não vi, não vi, eu achei que é tarde. Ah, o ref fez um TP na frente do outro, eles ficaram indo e voltando no mesmo TP. Nossa, a crebinha. Eles ficaram indo e voltando no TP, mano. Ah, eles entraram no TP, eu só atirava no outro. Não sobrou nenhum shield roxo, né? Nossa, pra seguir lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui. Ah, sobrou nenhum shield roxo, né? Nossa, pra seguir lá. Eu vou usar um fênix. Olha, ah, o TP dos caras, agora que eu vi meio amigo. É, ele não travia, eu atirava no outro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ele tá perdendo a festa. Tem que ir pra cima, né? Seleza, a estrada está aqui. Level 3. Tem que ir rápido. Eu vou pegar o ônibus. Eu vou pegar o ''Squad'' Eu vou pegar o ''Squad'' Eu vou pegar o ''Squad'' Eu não sei se tem mais não. Eu acho que eles mataram o ''Squad'' Ele tava revivendo. Ah, ninguém tem shield roxo, velho. Não é possível. Uma treta desse tamanho Nossa, agora sim Minha dourada Caralho, mano Foi muito merda agora Os caras tretaram, ficou dois malucos vivos Um revivendo o outro Eu só peguei o caralho E o ringo está lá Caralho, estou full lutinho Eu preciso de estilo de roxo Eu também E aí, fã, não dá uma conta de jogar uma pack não? Estou nem jogando depois que você voltou, né? Hã? Estou nem jogando depois que você voltou Ainda não Estou fazendo umas lives de single player ainda Está maluco, eu vejo qualquer coisa do Apex e eu fico Com vontade de jogar Com água na boca para jogar Ontem a gente ficou lá o dia inteiro no campeonato lá de Fortnite, né? Aí eu já aguentava mais Fortnite, aí a gente foi para um bar lá Chama GG Bar aqui, é um bar de games Aí estava rolando um telão live de Apex Bargamer? É um bar com leds e tal Ah, é legal, é legal a bar, é maneiro Aí a gente chegou lá e... Tem os videogames na parede É, tem um Nintendo... É, na verdade o NoFax foi, né? Caralho E aí, mano, e aí tipo, está rolando um telão o Apex Nem percebe tudo no meio da galera Não, mentira Eu e o NoFax até ficamos full conversinha de Tibia Porque eu não ia mais Estou, 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 estão tritando ali, ó É, para convidar o... É, para convidar o... É, para convidar o Manimo, eu vou pegar falar isso em live de Tibia e cadê? É verdade, mano, eu já baixei o Tibia Cadê live de Tibia, ó, para a Tibia? Tá aqui, ó Tá rolando agora aqui, ó Estou rolando o Tibia Cheguei, Delizinho, cadê? 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 Será que... Não sei, talvez tenha sido um erro de render que parecia um tiro passando Caralho, acho que o Delizy está com sono, mano Só pode ser isso Não, estou morrendo de sono, velho, você não está entendendo Chat, vocês viram, né? Pelo amor de Deus Tinha um monte de linha passando, velho Acho que foi erro de render É a linha da sua imaginação, filho Tô lindo, mo... Ó, vai ter alguém nesse drop Vai, meu In-drop o e-trust Abriram Que? Que isso? Como assim? Eu não tomei tiro, eu morri sozinho Eu não estou entendendo o que aconteceu Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Que que foi, Pati? Eu não sei Eu não sei Você morreu com a porta, mano A porta me matou, é isso? Aham, abriram a porta quando está em cima dela Não, eu abri a porta em cima dela Isso mata? Desde quando isso mata? Aham Só corre, só corre, Anofaxo Para, não me notei Anofaxo Me deixa meu loot Não, não peguei seu loot Tem cara atrás ou diz isso? Tem, eu errei um tiro de Krab no cara Agora esse é um 33 Como assim, velho? Eu achei que ele ia andar Desde quando a porta mata? É, não é normal isso aí, não Ô, louco Não é pra matar essa porta, não Se você subir em cima do dropzinho ali na caixinha e alguém abrir, você morre Não, então, mas é que a porta não abre, se tiver alguém em cima a porta não abre Não, gente, eu sempre, eu abri e pulei em cima dela, eu sempre fiz isso, é um movimento Você pula aí no meio do caminho, você abre, ela sobe e você fica em cima dela Eu nunca tinha morrido assim, mano Ah, bugou Caralho, velho, que zoado O time foi recuperado, a porta chama exódia, por isso Caralho, é mais forte que todas as armas do jogo, velho Ô, me leva lá meu loot, mano, na moral Os dois últimos quests tão tretando lá, mano, só vai lá pegar o bagulho Ó, o cara tá de machife, hein, velho Be careful Ou seja, fiquei de... Eu tô com uma vira dourada Mano, o bagulho não só me matou, mas ele me exterminou, ele me dissolviu do jogo, tipo Ele tá lá no loot do Padif, então eu tô luteando Ah, mano, meu Deus, velho Não acredito nisso, velho, eu tava com o loot muito bom, mano Ah, mano, não acredito que eu errei de novo, velho Não lute na fax, vai com calma Tem 50 cara aí Ult da banga, dá uma recuada de novo Eu não quero aproximar por causa da... Da mais chifre Caralho, eu errei de novo, que era parado, velho Não tem arma, não tem nada, fodeu, mano Essa ult é tua, não fax? Ah, não, a outra é minha Peco, ó Aquela que tá caindo lá é minha Aviewer E tal Mano, eu descobri o bagulho mais forte do jogo, velho Na porta Na porta Ó, aí cê mandou aí, cê mandou marcado Vem pra cá, vamos dar uma volta pra esquerda aqui, mando Ei, tão atirando vocês aqui Tô chegando, tô chegando, relaxa, relaxa A gente vai comprar a treta aqui e você corre lá lutear Tá, tá Fala daqui a 20 segundos pro gás Eu tô no gás, eu tô safe na real, não é safe Tão atirando em vocês aqui ainda, não, não, tô atirando em vocês Não é em nós não Não é em nós não Não, tentaram atirar em vocês, entendeu? Não, é em um terceiro squad, ninguém acha que a gente não Não, gente, eles tão atirando onde vocês estavam Tentaram pre-filar vocês Agora pega, velho, não é possível Tá lota, né? 180 na banga Derrubei a RAF Mano, a banga tá com 20 de vida Mano, a banga tá com 20 de vida Nossa Super A Tá na merda Tá na merda Caiu Ah, ela healou Retomei Tá na merda, tá na vida Tá na vida Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá na vida, tá com... Meu Deus, que susto, velho Tá pulou, pulou, pulou Ah Ah, tá pegando o choque Morreu pro gás Falta um... Sai do choque, sai do choque, pelo amor de Deus Sai do choque, pelo amor de Deus Pegou teu loot Pegou teu loot Pegou teu loot Peguei Moleque, como que essa banga healou? Ah, diventa de mochila dourada, velho, não é possível Ah, tomou 180 e apareceu full shield já no próximo pulo, velho É, eu vou lá ver, mano Tem dois Tem dois na salarada Aqui, tá aqui comigo Na porta do mercado aqui, ó É o da trap, é o Kaushik Tá jogando granada Tô nas costas deles, eles não me viram Peguei, peguei Vou dar um novo scope nesse cobre Kaushik já era Lifeline que pé na cova, Lifeline morta, ganhando Viva o ult nesse bicho Pai, sério Eles estavam aqui, só que eles estavam no safe, aí eu desci pelo choque e peguei eles de costas. Nossa, velho. Eles estavam campeonatos no mercado. Mano, a porta me matou nessa partida, é brincadeira, velho. A porta é a arma mais forte do jogo.